Tessa Tenho módica Tenho Quero Quero Onde? Ó Esque-se aí de onde? Vai Quer ver o pedaço? Tem coisas que a gente experimenta e não entende como podia viver sem. Laca é da Lacta. Provou, gamou. Ei! Ei, não viu pisca, ligado? Essa vaga é minha. Que absurdo. Eu tô aqui há mais de meia hora. A vaga, querida, é minha. Peraí, acho que você não entendeu. Tá vendo que eu tô com criança? Ué, cadê meu filho? Tá ali com o meu. Comendo biscoito. Que bobagem. Ai, meu Deus, olha o que eu tô com criança. Não, 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 a vaga é essa. Pô, o novo babalum. Mima, limão. Novo babalú, dois sabores. Lima, limão. Porque um é pouco, mas dois é bom demais. Olha aí, galera, chegou o álbum de figurinhas do Churato. São os mais incríveis cromos autocolantes que você já viu. Você agora pode colecionar as aventuras do herói da TV no mundo celestial. São 192 figurinhas maravilhosamente coloridas. Faz bancas buscar o seu álbum de luxo e prepare-se para enfrentar as forças do mal. Um lançamento bloco editores. Meu corpo tá pedindo Neston. Neston, da fruta eu quero mais. Neston, eu faço com iogurte, meu que cheio que faço mais. Geléia, leite e mel. Banana, banana. É um arraso com sorvete. Neston, é vida. O meu corpo pede mais. Existem maneiras de preparar, Neston. Neston, é um arraso com sorvete. Raposa. Admiradora de aves. Especializada em frango. Frango empanado com alface, maionese. O famoso Mac Chicken. Raposa. Criatura sagaz, esperta, muito esperta. Sabe que o melhor frango empanado, alface, maionese no pão com gergelim é no McDonald's. Mac Chicken. Só no McDonald's. Bebezinho do meu coração já está recidinho. Que grande emoção. Tem até dois centinhos no seu sorrisão. De criança e sem te brincando no chão. Não, não chora não. Olha o seu mordedor pra você não chorar. Pais e filhos. Fale a mesma língua de seu filho. Pais e filhos conta de A a Z. Tudo o que você precisa saber. Com os maiores especialistas em saúde, comportamento, nutrição, higiene e educação. Para quem é marinheiro de primeira viagem. Ou para quem já tem filhos. Pais e filhos é leitura obrigatória. Assine pais e filhos pelo 0800-21-3055. E receba o seu primeiro exemplar em poucas semanas. Pagando três parcelas iguais e sem juros. De 18 reais com o seu cartão de crédito. E mais. Assinando já, você recebe este brinde. A vida do bebê em edição compacta. Um sucesso absoluto grátis pra você. Ligue já para 0800-21-3055. E assine pais e filhos por apenas três parcelas iguais. E sem juros de 18 reais. E receba este exclusivo brinde. A vida do bebê. Revistas Bloque. Dá gosto de ler. A vida do bebê. 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 De 18 reais. Obrigado.